Olá pessoal, sejam bem-vindos a um novo vídeo do canal Gameoteca e estamos aqui continuando a nossa série de Resident Evil 2 Remake com a Claire. Eu acho que a única que não tá gostando da série é ela e a coitada tá toda lesionada. Então a gente assim começou o game, a gente conseguiu chegar na... chegar na delegacia, na RPD de Raccoon Seed e o Marvin nos ajudou. Então a gente tá explorando aqui a delegacia pra tentar achar os brasões e uma forma de chegar no subterrâneo também. Então aqui a gente conseguiu botar... vai pra lá. Tem alguém me seguindo aqui? Ah, tem. Fica aí. Eeeh... ei... Ei! Ei! Eeeh, vai bater aqui, vai te levantar. Faz munição, vamos lá. Olha aí, rolou o Wtf, rapaz. Não, olha aí que rolou o Wtf, rapaz. Eita, a faca já está só na rabiola O que a gente tem por aqui Ó, porta aberta Instruções do cofre portátil A gente vai ter um cofre portátil Vamos abrir o inventário Vamos examinar o cofre portátil Então aqui Vai ter algum efeito de iluminação que vai ser diferente Ó, depois de um ano E algum tipo de peça pequena que eu não faço ideia para que serva isso Não, não quero excluir Ah, um botão de teclado Que legal Para ela usar um teclado mecânico ela já pode trocar o switch Ah, gostei Vamos para lançar a granada Legal Bom, nesse aqui Vamos ver cap C A P Capitão E vamos lá Eita, mais tiro Isso aqui para quem joga a mão Ah, espera aí Um zumbi de brinde guardado ali Ó, a gente não vai conseguir passar por enquanto Ah, tem que ter alguma chave que está usada para passar aqui Então Beleza Pegamos munição Não, não vou atirar É sempre faltando munição É lasanha Primeira É quieta aí Comoda Então a gente já sabe que a gente tem que voltar para cá Tem alguém Tem alguém Feito de iluminação do jogo, muito forte Ok Ok Eita, parede quebrada Então a gente vai de PCM P de dado C de casa E cadê a Maria M de Maria Temos aqui de brinde para nós For us Olha aí munição para submetralhadora Então E a chave Não Pera aí Pera aí Não vamos entrar em pânico Eu não quero examinar bala Eu quero combinar com aqui Agora sim Então a gente pegou a chave Que tinha muita parte nas portas Que tinha esse símbolo verde Lá no saguão inicial Então a gente vai poder voltar para lá Não sei se a gente consegue passar aqui Não sei se a gente consegue passar aqui Pólvora Pólvora Tá cheia Pólvora 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 Vou ter que voltar aqui depois, já vi que a passagem para nós é por aqui. Olha que maravilha, rabiscos de alguém. Pega uma carta e olha que legal, a gente pega um aumento de espaço da nossa pochete, bom, está precisando, se a gente passa aqui, já que a gente pegou, não vamos esquecer de pegar a pólvara, vai precisar de fazer munição. Olha que legal lugar. Olha que legal lugar. Olha que legal lugar. Clare, é o Marvin. Como rápido você pode voltar aqui? Por que isso? Eu tenho algo para te mostrar. É importante. Ok, estou no caminho. Marvin nos ajudou, está pedindo para a gente voltar lá. Vamos ver se a gente consegue voltar por aqui. Vai, droga, caí. Olha que legal. Caramba! Olha a mafaca entregada. Tem alguém nas minhas costas. Vai lá. Eu tenho a impressão que o tiro pegou os dois ali Mais alguém ali Olha o gol Vai pela gota Vai lá Bola Livro vermelho Se eu procuro o livro vermelho guarda Vamos ver o que tu levantou rapaz Ai Esse cara não morre Ah tem problema que eu penso para usar aqui E aí O O O O O O O O Onde estava? O Marvin está apavorado nos esperando a gente Marcando o tempo aqui Por essa porta aqui, para onde vai? Ah, interessante Era o que a gente precisava Nossa pólvora Mapa do topo da delegacia E mais um brasão Que é o do unicórnio Então aqui na sequência de livro O caderno do policial A gente tinha o do unicórnio E ele é Vê se a gente acerta aqui Aqui é o no meio Não deu para entender muito bem se era o bode Vou tentar ver de novo Não deu para entender muito bem ele não Então aqui é um peixe Aí Pegamos mais um Crashing Mais um medalhão Vamos dar uma Vamos dar uma Uma olhada Uma olhada Que a gente jogava tanto Bah, era Era muito legal a gente poder ficar fuçando nos itens Mas é porque foi um dos primeiros games 3D também Vamos lá Vamos dar uma olhada Toda alinhada Por aqui eu acho que a gente vai voltar Deixa eu só confirmar Ah Ah A gente já pegou Já usou a parte A chave para voltar para O primeiro lugar da Glecacia Era aqui que eu lembrava que a gente podia usar É bom que eu preciso fazer a volta Então a gente já tem dois medalhões Vamos tacar ele aqui Opa Aqui você está Vem aqui O que é isso? Veja uma olhada Oh meu Deus, ele conseguiu Você conhece ele? Sim É, é Leon Uh Kennedy, eu acho Ah O garoto Eu pensava que ele parecia familiar Você pode fazer isso para esse quadro O segundo andar Ok Obrigado, Marvin Eu estou com ele Legal então, aqui ele deu uma dica da gente Como a gente encontrar o Leon Então já vamos tacar ele só A gente liberou mais um Espaço Vamos salvar que a gente não é bobo também né Vamos salvar A gente está aprendendo a jogar esses troços Que a gente já põe no jogo de tiro então Na dúvida salva Bom, no baú a gente pode mexer já no baú Bom, então a gente pode guardar esse livro Esse botão O lança granada e a erva vermelha O resto vamos deixar Porque daqui a pouco a gente vai usar né Ele disse que é na ala leste por aqui Então vamos dar uma volta por aqui por cima né Você vai pela aquela porta lá Agora a gente vem por aqui Agora a gente vem por aqui Se tem mais alguma coisa aqui Não tem Está aqui E aí E aí Mariguinha Para a direita E onze para a esquerda Tcharam Eu não sei o que é isso Carregador grande É Isso aqui Para a ideia não demorar Então Um panfleto de Runcon City Então Então aqui a gente vai mover devagar Se você desejar pausar para ler Você já pode pausar o vídeo e ler Ele torna um museu em uma estaciona de polícia Então legal ó Então na verdade a delegacia aqui era um museu antes Faz uma chavezinha Faz uma porta A gente destrancou a porta agora Vou pegar aquela madeira e botar na janela lá E aí Tá na janela disse que os bichos pôrem daqui O que sucedeu? Ah Caiu o helicóptero aqui Puts Deu nem para ver a animação Bom a gente tem que ir para a saída ali Mas antes de saída vamos ver se tem alguma porta aqui Que tem algum item para nós Ah Antigo a pedra vermelha Bom de acesso Interessante Vamos ver Um cartão de acesso Aqui alguma Alguma coisa que sobrou do museu Antes de vocês fazerem virar uma delegacia Alguma coisa Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui o que ele ta pedindo para colocar ó Então vamos colocar a mão dele aqui ó Vamos dar uma olhada primeiro ó Bom aqui do Estátua Ela deve ser combinada com o livro O livro que eu tinha lá guardado deve ser com ele Qual a luz verde Qual a luz verde sim Beleza Então a gente tem que Depois achar Aqui ó Não tem não Tem que ter algum item para usar ele Para abrir Possivelmente uma manivela Aqui ó Não tem um baú perto Vamos pegar o baú lá A gente ta pertinho Vamos lá no baú e já vamos pegar isso Coitada da Crepe eu acho que não vai gostar Porque a coitada ta toda lanhada Vamos lá Se a gente consegue combinar Aquele troco de braço Com o livro que a gente pegou Aqui ó Aqui a gente pode armazenar uma Uma erva vermelha A verde eu vou usar Então vai sobrar mais espaço A madeira vamos armazenar E o livro vermelho Que eu quero Combinar o livro vermelho Com o braço Aeee Eu achei que era isso Vamos usar essa erva verde Tipo a coitada da Crepe Que ta legal E Tcharam Vamos Vamos lá agora A Crepe ta correndo até com mais vontade Aproveitar para pegar aquilo ali Enquanto não tem zumbi na volta Porque depois Se a gente tem que estar correndo É pior ainda Então vamos aproveitar e pegar ali agora Legal os efeitos de sombra do game Não, não é pra cá O DPS ta com defeito Vamos Vamos trocar o topo Examinar o certo Ah Pegamos uma joia vermelha Olha que bonito efeito dela Olha Passa a mínima Para que seja essa joia vermelha Mas Estamos evoluindo Vamos lá Vamos encontrar o coitado do leão Que ta na chuva até agora Tá aqui O helicóptero caiu ali no outro lado Tá por aqui Um 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 Upwards. No, I don't. It's good to see your face, though. How are you holding up? I am hanging in there. Hell of a night, huh? Yeah. Did you find your brother? I did, actually. He's... Just me thinking it can't get any worse. Leon, you should get going. My zombies... Don't worry about me. Just get yourself to see. Leon, seriously, they're getting through the fence. Please, just go. We're going to make it. Both of us. Hey Marvin, this is bad. I've got zombies everywhere. A gente pegou uma ferramenta de porte. Marvin? Marvin, are you there? Marvin? Oh, God. You've got to be kidding me here. Então, com esse cadeado aqui de porte, ó, esse tesourão, a gente pode cortar as portas, os lugares que tem cadeado, tem correntes, vamos usar aqui, ó. Não me lembro de ter visto em algum outro lugar que tinha esse também. Ah, não. Eu acho que tem uma fome. A gente tem uma fome. Eu acho que tem uma fome. A gente tem uma fome. A gente já fica no meio, pô. Por que um pega nos outros assim uma bala no meio dos olhos e já... já mata? Ah, eu voltei pra cá. Que maravilha. Ah, sabia que tinha me lembrado de ter visto alguma também. Que saco isso? Caralho. Ele tem que ficar deixado lá. Pô, nada de atordoamento. Aí! Que caralho! Que coisa, cara! Caramba, vamos dar uns 10 tiros pra bater bom Agora, vamos... Ah, tinha que passar, né? Seu mala O oponente elétrico complicou O oponente elétrico era pra... A gente precisa disso aqui, a gente vai ter que usar isso aqui também Ai, ai Isso, Vanapit Ah, finalmente a manivela... Ah, meu Deus, eu não tenho espaço E agora Ciudis A manivela é crucial Vamos... Liberar espaço onde já tá ruim mesmo Então vamos usar o spray A gente pegou a manivela, que a manivela é crucial Pra gente poder volem no game Tinha uma... Uma parte dela que não tava liberada Um volante de válvula Na verdade Então vamos... Cair fora daqui E aqui... A gente vai poder usar o fusível Aí... Agora sim Jesus 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 E agora E agora E aí, cara A quase que pegou Só conseguiu passar aqui dele Legal Oh, foi por pouco Foi por pouco Vamos falar com o Marvin, que o Marvin tinha pedido nesse chamado Se o Marvin tá mal pra caramba Ok, eu tenho que correr Pode usar a chave agora verde Coloca que a gente voltou pra A sala do escritório Então a chave a gente pode descartar já A gente gastou ela É mais um espaço que só vai pra gente Então, a gente já limpou tudo A gente pode voltar A chave do Marvin não tá legal Vamos Tá legal que a gente não precisa no baú Por enquanto a gente não tem como usar Então a chave já foi também Vamos garantir aqui o nosso save Vamos ficando por aqui, pessoal A gente já conseguiu evoluir um pouco no game Já conseguiu evoluir na história A gente já conseguiu desbloquear alguns lugares da delegacia E agora a gente vai continuar A gente conseguiu ver que o Leon sobreviveu E o que será que a gente vai precisar fazer agora Pra sair da cidade, né? Então, espero que você esteja gostando aqui da série desse canal A gente tá gostando muito de fazer a série do Resident Evil A gente tá pretendendo trazer os próximos agora Essa gameplay comentada Mas a gente pretende trazer uma gameplay sem comentários Também pra quem gosta de assistir como um filme Sem falas Ou só escutar o áudio original do jogo Mas pra você não perder esse conteúdo Não se esqueça de se inscrever aqui Eu peço a gentileza de você dar o seu like também Ou deixar o seu comentário Pra ver o que tá achando da série E nós continuarmos criando conteúdo gratuito aqui pra você Então, te vejo no próximo vídeo Aqui no canal Gameoteca Tchau! Tchau!